Olá pessoal, olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, minha faquinha aqui com vocês. Hoje eu vou estar mostrando pra vocês, tá? Como... vou fechar isso aqui, pera... vou fechar isso aqui... Vou estar fazendo vídeo de novo, que eu estava fazendo um vídeo sobre o Google Chrome, correto? Vou botar na conta, beleza? Vamos lá então, vamos ensinar como usar o Google Chrome. Aqui, ó, tá vendo aqui? Partilhar essa página, vamos supor, você coloca qualquer página que é partilhar, clica aqui em partilhar essa página, copia o link, você manda pra pessoa, também tem transmitida, pra transmitir a página aqui, e guardar a página como. Quando você põe no favorito, você escolhe onde você quer, qual pasta. Aqui você tem as opções, novo separador, nova janela, nova janela de navegação anônima, histórico, que você vê tudo que você acessou, transferências, tá, ó, transferências a todos os arquivos que você baixou, marcadores, gestor de palavra passe, ó, esse gestor de palavra passe é bom, porque aqui, ó, você vê as palavras, suas senhas, no caso, né, todas as suas senhas. Aí vamos supor, eu quero essa, eu venho aqui e ponho a senha no meu PC, depois de uma senha, não vou mostrar pra vocês qual que é, mas eu ponho a senha aqui. Quer ver, ó. Vou carregar aqui. Ctrl, Alt, Delete, que acabou. Lançada de tarefa, vamos continuar aqui. Acabou aqui, deu uma cavadinha, uma bugadinha. Foi várias vezes, tá vendo, assim, errada. Então, peraí. Já foi a senha, tá vendo? Eu copio aqui, ó, aqui eu vejo a senha, aqui eu copio a senha, e aqui eu copio o nome da minha conta, correto? Então, beleza, gestor de palavra a gente já viu. Agora, vamos aqui, ó, em... Extensões, é o que eu queria mostrar pra vocês. Gerir extensão. Quando você gera extensão, são as extensões que você tem que estar instalada no teu PC. Aí, pra você marcar, tá vendo que ela vai estar assim? Você só clica ali, ó, e vai ficar azul. As extensões que você quer. Como no meu caso, eu tenho o Adblock, isso aqui não tá adicionado, o Adobe Acrobat, o botão para pincher REST, o CRP Flash Enable, que tá desativado, o desktop para o Instagram, o DualSafe, o Google Documentos Offline, o Google Tradutor, o guardaio do Google Drive, olaVPN, Picture in Picture, plugin 7.0, é... CyberGhost VPN, EraBox, First Search, e Violet Moker. Zoom também que eu deixo marcado. Outra coisa também, vamos embora. Extensões, visitar o web do... Visitar, ó, clique em Extensões, e aqui, visitar o web do site do Chrome. Aqui, ó, vai ter centenas de extensões para você adicionar no seu Chrome. Tem aqui, ó, as opções. Tudo recomendado, acessibilidade, compra de versão, notícia e clima, produtividade, instalação, Enica Mader, e social de comunicação. Tudo aqui para você adicionar. Você escolhe, clica aqui, ó, vamos supor. Pumbird, clique aí, só para vocês verem. Clique aí, eu clico usar no Chrome, ele vai clicar em Pousar, e eu clico em OK. Realmente isso. Agora vamos para o próximo. É... Aqui é Zoom mais ou menos. Imprimir, você imprime a página. Transmitir, você transmite a página. Localizar, você localiza um... um site. As ferramentas. Guardar página como, dá para criar um atalho também. nome da janela, empar dados de navegação, desempenho, diretor de tarefas e ferramentas de programador. Essa ferramenta de programador é bom quando você quer copiar um site e você quer copiar o HTML dele. Aí você usa a ferramenta de programador. E se editar, cortar, cópia e colar, também é bom. Definições, algumas definições do programa. Ele não diz quais, você diz definições. Ajuda. Aqui você tem acerca do Google Chrome, novidade central de ajuda e comunicar um problema. E aqui você sai da sua conta do Google Chrome. E aí, pessoal? Beijo, beijo. Tchau, tchau. Foi só isso o vídeo de hoje. Falamos sobre Google Chrome, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus. Umão K. Beijos, boa noite a todos. e essa aqui com vocês. Se gostou do vídeo, comenta, curte e compartilha. Beijinhos, tchau, tchau. E aí